Olá, eu sou Amália Carvalho de Moraes, dirigente e palestrante do Grupo Aulas da Vida, que acontece no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Hoje nós falaremos sobre tempo de renovar o espírito. Mas antes, vamos fazer uma pequena prece pedindo a proteção divina. Deus, amado Pai, Jesus, amigo de todas as horas, estamos aqui, Senhor, nos preparando para levar mais uma mensagem do vosso Evangelho até as pessoas que nos ouvem. E eu peço humildemente que possas enviar um mensageiro de luz para que nos inspire, para que falemos, Senhor, as verdades do vosso Evangelho. E peço também as suas bênçãos sobre este trabalho e sobre todas as pessoas que vão nos ouvir neste momento. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Pai, e que assim seja. Bem, voltando ao nosso assunto, renovar é tempo de renovar o espírito. É um tema bem pertinente para todos nós nesses dias que estamos vivendo. Nós renovamos o nosso vestuário, a nossa alimentação, renovamos também os nossos conhecimentos. Por que, então, não renovarmos o nosso espírito? O apóstolo Paulo, no meu ponto de vista, um dos maiores apóstolos do cristianismo, já se preocupava com isso. Como todos nós sabemos, ele saía, viajava muito, de cidade em cidade, para pregar os ensinamentos cristãos. E quando ele chegava em determinada cidade, ele sempre escrevia uma carta, que são as famosas epístolas, e enviava aos seus discípulos, que já tinham entrado em conhecimento do cristianismo. Porque ele achava necessário que não deixasse aquele pessoal todo esquecer desses ensinamentos. E numa dessas cartas aos romanos, ele estava em Corinto, e escreveu essa carta aos romanos. E no capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte, Entre tantas orientações, entre tantos conselhos que ele passava ao seu pessoal, ele não se esquecia de recomendar para que sempre eles estivessem renovando esses conhecimentos. Mas o que é renovar? Renovar, na nossa língua, significa tornar novo, mudar para melhor, aprimorar, aperfeiçoar, restaurar, recomeçar, olha quanto significado, consertar, corrigir, exercitar, dar nova força ao que você já tem. Então ele não se esquecia desse detalhe importante, para que eles não se esquecessem daqueles ensinamentos ainda tão novos que eles já tinham aprendido com o apóstolo Paulo. Mas, voltando a isso, como que nós podemos renovar? Como que nós podemos transformar nossos conhecimentos? Ele também deu suas instruções sobre isso. Mas eu diria, vamos trazer esse versículo de Paulo para os nossos dias, para a nossa atualidade. Como fazer essa renovação? Tem algum mestre, um professor, um exercício, tem alguma religião, um guru, como se diz, um guia para nos ensinar a renovar a nossa mente? Vamos ver. E essa resposta, quem vai dar? São os próprios espíritos. Através do livro dos espíritos, no livro terceiro, fala sobre as leis morais. E no capítulo um, já se fala sobre a lei divina divina ou a lei natural, divina ou natural. Uma é o mesmo significado da outra. Mas, vocês sabem o que é lei natural? Vocês sabem o que é lei divina? na questão 614, do livro dos espíritos, Kardec já fez essa pergunta. O que é lei natural? Eles, os espíritos, respondem, é a lei de Deus, a única e necessária à felicidade dos homens. ela nos indica o que devemos e o que não devemos fazer. E quando nos afastamos dessa lei, nós nos tornamos infelizes. Deus é bem. Quando nos afastamos dessas leis divinas, nós nos tornamos infelizes. E onde está escrita essa lei? Como que eu vou saber? Essa lei está escrita em nossa consciência. Quando Deus nos criou, ele já deixou a sua marca registrada em todos nós, que são as leis divinas, que são as leis naturais, que todo ser vivente humano já vem portador desde a sua criação. e como eles bem disseram, os espíritos, está escrito em sua consciência, em minha consciência. Kardec, depois de saber de tudo isso, ele pergunta, mas tem alguém, tem alguém que possa nos ajudar? E ele faz na questão 625, essa pergunta aos espíritos. Ele diz da seguinte maneira, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Lembram-se, lá atrás, quando eu disse, se teria alguém, se teria um guia para nos ensinar a renovar a nossa mente? Kardec se preocupou com isso também. E os espíritos foram bem diretos em sua resposta, eu diria até lacônicos, com apenas dois vocábulos, ele responde a essa questão da seguinte maneira, vede Jesus. Então, se você voltar a estudar o evangelho, se você voltar a ver a vida de Jesus como foi, aí você vai ter os seus parâmetros para continuar a ser um bom cristão, porque toda vez que você estuda o evangelho de Jesus, os evangelhos de uma maneira geral, você faz uma nova mudança em seu espírito, porque cada dia tem um novo ensinamento para todos nós. Essa questão tão simplesmente respondida pelos espíritos, então nos faz a meditar sobre a vida de Jesus, porque foi uma vida que ele se dedicou às pessoas de uma maneira geral, trazendo orientações, trazendo ensinamentos, que dentro da lei do amor, que foi a maior lei que ele já nos trouxe, de compaixão, de caridade, de perdão e de humildade. Quando você lê a vida dele, você tem a certeza que você precisa ainda de muita ajuda, de muito conhecimento, porque eu penso isso que a gente neste momento estamos iniciando em nossa jornada terrena, alguns conhecimentos a mais, um pouquinho, daquilo que já tivemos. Por isso que Paulo nos aconselha a sempre, sempre renovar a mente, porque a nossa transformação moral, a nossa renovação íntima acontece é quando você põe em prática todos esses ensinamentos. Jesus nos trouxe a mensagem, essa mensagem libertadora, que nos retira da ignorância, que nos deixa mais livres, mas é uma vivência que te promove a raciocinar, a usar o seu livre-arbítrio, a fazer as suas escolhas da melhor maneira possível, porque ele também nos ensina a carregar a nossa cruz. E veja que exemplo de humildade dentre todos os exemplos que o nosso irmão nos deixou, um exemplo de humildade, a caminho da sua crucificação, porque toda a sua vivência foi feita de mensagens para todos nós. Ele dá o maior exemplo de humildade para nós que estamos sofrendo, para nós que não estamos aguentando a carregar a nossa cruz. Ele, como se fez humano para nos ensinar as suas leis, é mais uma mensagem de humildade que ele nos dá, quando ele permite que dentro da multidão um homem se oferece para carregar a sua cruz em meio àquele sofrimento. ele poderia naturalmente recusar. Será que entre todos aqueles que estavam presenciando esse espetáculo de horror, muitos não disseram a seguinte frase, você é um Deus e vai precisar de ajuda de um humano? Será que muitos não julgaram naquele momento? Você pode carregar, você não se diz um Deus, um superior? E ele mostra a todos nós que nós nos momentos de fraqueza, nos momentos que a cruz pesa muito, nós devemos, podemos buscar essa ajuda no Pai, buscar essa ajuda naqueles que o nosso Pai nos envia, naqueles mensageiros de luz, de orientação. Ele deixou esse exemplo para todos nós. E isso o dignificou ainda muito mais, porque foi o seu exemplo de humildade naquela hora. Sirineu é o nome desse homem e talvez compadecido da sua dor, da sua fraqueza física, não fraqueza espiritual, não fraqueza moral, mas da sua fraqueza física, pediu para que pudesse carregar por um pouquinho que fosse o seu peso. Olha que lição maravilhosa, porque isso está nos evangelhos e isso não vai passar, será lembrado para sempre. Nos evangelhos, nas cartas dos apóstolos, tem todos esses ensinamentos, muitos, muitos ensinamentos que tem no Novo Testamento, mas então, será que só você lê, você não toma conhecimento disso? Por que que o Espiritismo acha necessário pregar o Evangelho de Jesus todos os dias e nos orienta a seguir o Evangelho de Jesus todas as horas? Por que que o Espiritismo faz isso? As outras religiões já não pregaram tudo isso e não continuam pregando ainda? Precisaria do Espiritismo novamente lembrar isso aos cristãos? Agora nós vamos ver uma pequena parte da história, da nossa história religiosa, né? Antes da vinda de Jesus, Deus enviou vários mensageiros para lembrar dessa lei divina, dessa lei natural que ele nos legou ao nos criar. Mas muitos desses mensageiros se confundiram. Ao renascer, eles esqueceram essa verdadeira mensagem para o qual foram enviados para orientar as pessoas. E o que que aconteceu? Ao se aproximar das paixões humanas, muitos deles se corromperam e confundiram as leis divinas com as leis naturais. E o que que aconteceu? Muitos deles tentaram imiscuir essa lei divina com as leis do mundo, com as leis humanas, para satisfazer as suas paixões, para satisfazer o seu ego, para que eles pudessem angariar poderes, fama, dinheiro, para que eles pudessem dominar os seus semelhantes. Naturalmente, esses ensinamentos ficaram, se tornaram incompletos, mas mesmo assim, mesmo que fossem incompletos, eles prepararam já um terreno para que Jesus viesse trazer a sua mensagem. E a gente sabe que os grandes profetas do passado já pregavam a vinda de Jesus. Quando Jesus chegou até nós, esse terreno já estava mais ou menos preparado. E o que não foi fácil para Jesus, não foi. Trazer a sua mensagem de amor, de perdão, que até então não havia o perdão, era olho por olho, dente por dente, como todos nós sabemos. Já havia sim uma certa unificação da crença de um Deus único, isso já havia, mas ainda havia muitos pagãos e haviam muitos daqueles que deturparam os ensinamentos já trazidos até nós. E Jesus foi um filho de Deus perfeito que Ele, o Todo-Poderoso, nos envia. e mesmo assim Ele foi mal interpretado e a gente sabe o que lhe aconteceu. Esses ensinamentos de Jesus, Ele ficou muito, é pouco tempo, pouco tempo entre nós, mas antes da sua morte, Ele preparou os seus apóstolos, Ele preparou a todos aqueles que deveriam propagar a sua mensagem. E esses ensinamentos, Ele fez questão também de renovar a mente daqueles que o seguiam, dando-lhe as suas orientações. e nessas orientações, numa dessas orientações, os apóstolos, os amigos, muito tristes, porque sabiam já do seu, da sua morte, ele já começou a preparar, né, os seus seguidores, eles ficaram um pouco inseguros, porque iam ficar sem o seu mestre querido. Mas o que que Jesus disse? Que mais tarde, Ele enviaria o seu consolador prometido, que aí não iria ter dúvida mais. Porque a gente sabe que muitos, depois da morte de Jesus, querendo seguir os seus ensinamentos, perdidos, mas também muitos se perderam no caminho. Por isso que Ele já preparou aquele povo todo, dizendo isso, que enviaria o seu consolador prometido, que seria o espiritismo. Por que o espiritismo? porque o espiritismo não foi respondido a essas questões pelo homem, que poderiam denegrir a mensagem de Jesus. Essa orientação Ele enviou através daquela equipe de espíritos já preparados por Ele mesmo, o Espírito de verdade, que ditaram a Kardec toda a doutrina que nós conhecemos. Então, Ele já sabia de tudo e sabia que se essa doutrina fosse respondida pelo homem, ela talvez não frutificaria e talvez o homem tivesse colocado muito das suas opiniões nessa doutrina. Então, os próprios espíritos respondem a todas as questões que as pessoas fazem, que Kardec fazem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 9, e eu vou ler para vocês, que é muito bonito a mensagem que tem, diz o seguinte, Jesus Cristo foi o iniciador da mais pura e sublime moral cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve jorrar de todos os corações homens, humanos, a caridade e o amor ao próximo e criar entre os homens uma solidariedade comum, uma moral que deve transformar a terra e fazê-la morada de espíritos superiores. é a lei do progresso de que a natureza está sujeita a que se cumpre e o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. E nós estamos vendo que atualmente essa solidariedade, essa compreensão fraterna entre os homens de uma certa maneira, ainda dando uns passos muito pequenos ainda, mas já é alguma coisa, nós estamos vendo acontecer em nossos dias atuais com o advento do coronavírus. Porque queiram ou não queiram, a solidariedade vai ter que se fazer presente. Queiram ou não queiram, nós vamos que nos tornar um pouco mais fraternos. Relembrar o que Jesus já deixou escrito, não que ele tenha escrito, mas deixou através dos seus exemplos, a solidariedade, a fraternidade entre os homens. E só assim, como o próprio evangelho nos diz, é que conseguiremos fazer o nosso progresso espiritual. nós sabemos que os princípios morais de Jesus, a cada vez que você lê o evangelho, você tem dentro de si uma necessidade de mudança. Quando você lê com atenção, com sinceridade, consenso de equilíbrio, pedindo ajuda realmente de Jesus, dos mensageiros do bem, para que você entenda o evangelho, você tem sempre um novo ensinamento a aprender. Você tem sempre uma nova mensagem para renovar o seu espírito. por isso que eu agora eu vou ler e explicar algumas mensagens moral, de cunho moral, que Jesus nos deixa através das suas palavras, através das suas atitudes. Eis um resumo, é apenas um resumo, eu sei que vocês sabem também muito sobre o que nós temos que mudar dentro de nós, mas o que eu vou ler aqui, o que eu vou falar, todos já sabem, todos já conhecem, é só para renovar o nosso espírito no dia de hoje. Ele diz o seguinte, ame a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Esse é o primeiro ensinamento que está até no decálogo de Moisés e Jesus não mudou isso, ele continuou falando a mesma coisa, amém a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Honre seu pai e sua mãe, outra mensagem do decálogo, e ele mudou isso? não, ele enfatizou e botou isso à tona, os cuidados, a atenção que nós devemos ter com aqueles que nos deram a vida. A vida vem de Deus, nós sabemos, mas eles são os portadores também, pai e mãe são co-criadores do ser humano. Olha que maravilha, mesmo que você não se dê bem tanto assim com seu pai, com a sua mãe, mesmo que você tenha queixas terríveis, eu sei que há criaturas que têm motivos para queixas, mas pelo menos tenha gratidão por eles te darem a vida, por eles aceitarem a incumbência de te receber. Onde houver discórdia, empreenda esforços pela paz. Precisamos aprender a não fomentar discussões, calúnias, exacerbar o ânimo de outra criatura, despertar a cólera, a raiva, o ódio e nós estamos vendo que atualmente isso está acontecendo muito. Vamos tentar acalmar, serenar nossos espíritos, levar mensagens de paz, de serenidade às pessoas, principalmente aquelas que são mais afoitas. É um dever de todos nós que somos cristãos. ante o orgulho e a arrogância, vamos agir com humildade. quando você vê o orgulho à sua volta, não entre nessa barca furada. Quando você vê a arrogância, não entre nisso. Vamos utilizar agir com humildade, você não vai perder por isso. Na falta da solidariedade e fraternidade, usar o amor como forma de diálogo esclarecedor. Quando você vê a falta de solidariedade das pessoas, a falta de compaixão, de misericórdia por aquele que sofre, tenhamos sempre palavras de amor, palavras de conforto, ante as perseguições e a calúnia, utilizemos as luzes da oração e do perdão. Quantas vezes nós somos criticados, julgados? Quantas vezes? Pedro não perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar? O que Jesus respondeu? Perdoareis que ele diz assim, sete era um número cabalístico para aquela época. Pedro pergunta se ele deveria perdoar até sete vezes. O que Jesus responde? não, não sete vezes, mas até setenta vezes sete. Mas não é do decorrer da sua vida, mas sim cada ofensa. Cada ofensa, setenta vezes sete. ame os inimigos e faça o bem àqueles que o odeiam. Eu sei que é difícil você amar o inimigo, porque você até tenta fazer uma oração para o inimigo e aquela oração parece que não sai, ela fica engasgada, parece que não tem jeito de você orar, mas volte-se para o Todo-Poderoso e peça para que você consiga sim fazer uma oração para quem você sabe que te odeia. E se você odeia, ore, peça a Jesus que é o nosso guia, nosso modelo que te ajude a desfazer essa onda negativa de que você é portador. se você tem um inimigo eu não vou falar para você colocar ao seu lado não vou falar para você chegar e abraçá-lo e falar eu te perdoo porque isso aí talvez seja muito difícil para todos nós mas pelo menos faça um esquecimento não esquecimento de tudo porque isso não existe só se te desse uma amnese mas esquecer que aquilo não faz parte da tua vida pensar que se você já tem um pouco mais de conhecimento a obrigação é sua Jesus já diz isso perdoar o seu inimigo orar por ele é não ficar feliz com o que acontecer de mal a ele não você deve sim orar constantemente forçar a sua natureza é forçar a natureza é forçar a sua natureza mas com o tempo você se acostuma e se torna uma atitude normal atire a primeira pedra aquele que nunca errou isso é uma das maiores lições do evangelho quando Jesus com aquela mulher pecadora que a lei era muito triste ali principalmente para as mulheres mas o que ele diz atire a primeira pedra aquele que nunca errou e se a pessoa olhasse dentro de si e olharam sabiam que eles tinham muito erro e ninguém atirou a pedra não julgueis a fim de não ser de julgados porque ele também diz que na mesma pedida que julgares o seu próximo vós sereis julgados e eu tinha um amigo que já foi do mundo espiritual que ele dizia o seguinte para todos nós foi um líder eu considero ele um mentor espiritual meu hoje ele dizia enquanto você aponta um dedo para o seu próximo preste atenção como três dedos estão virados para você mesmo era uma lição de sabedoria não há nada secreto Jesus já dizia isso que não deva ser descoberto e não há nada oculto que não deva ser conhecido então não adianta você achar que está fazendo tudo escondidinho tudo bem na surdina porque ninguém está vendo Deus está vendo Jesus está vendo e um dia isso virá à tona que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita é fazer o bem sem ostentação é fazer o bem e não propagá-la eu sei que muitas vezes ainda pela necessidade dos corações ainda tão enrijecidos na prática do bem ainda é necessidade de fazer um bem e propagá-lo aos quatro ventos para que aquele exemplo possa ficar entre o ser humano eu sei que ainda isso é necessário mas aquele bem íntimo aquele bem que você gostaria de fazer com sinceridade seria muito bom que você não desse conta a ninguém nós sabemos que uma das classes que mais ajudam nessas horas de necessidade da fome da doença são os artistas e a tarefa deles eu acho tão bela tão bem cumprida de propagar o que eles estão fazendo de arrebanhar milhares de pessoas a contribuírem com a causa que daí se torna uma causa fraterna entre muitos porque eles sabem que através da sua fama através da sua pessoa eles podem arrebanhar muita gente para a prática do bem e eu acho isso muito bonito muito lindo da parte daqueles que receberam um dom um dom artístico eu acho isso muito bonito que o homem olha um grande ensinamento de Jesus que ele mesmo diz eu não vim para ser servido mas eu vim para servir então que o homem receba essa lição dentro de si se todos nós pensássemos assim com toda certeza o nosso planeta seria bem melhor além de todos esses ensinamentos ainda tem os ensinamentos do sermão da montanha que são belos belíssimos Gandhi diz um de seus escritos Mahatma Gandhi que não é cristão ele diz de seus escritos que ao estudar a vida de Jesus ele descobriu que que poderia não haver mais nada dos ensinamentos mas se ficasse os ensinamentos do sermão da montanha aí estaria todo o amor e toda a sabedoria de que o ser humano necessita para progredir espiritualmente eu vou só citar viu bem-aventurados os que choram os que têm fome os que têm sede de justiça os humildes bem-aventurados os brandos e os pacíficos os que têm puro coração e aqueles que são misericordiosos eu não vou me estender mais mas fique aqui os principais princípios morais da doutrina cristã vamos renovar a nossa mente vamos renovar o nosso espírito estudando os evangelhos estudando a vida de Jesus para que todos nós possamos fazer do nosso planeta terra um mundo melhor por hoje é só fiquem todos na paz do Mestre Jesus